Que veste o amor, minha família é para Ti, Senhor. Minha família é para Ti, Senhor. Minha família é para Ti, Senhor. Minha família é para Ti. Porque Tu me deste a vida. Porque Tu me destes o carinho, me destes o amor. Porque Tu me deste a vida. Porque Tu me deste o existir.